E aquilo, né? Qual peixe ali brilhou mais no cardume? Quem é o líder desses peixes ali que vai nadar no Mada Vitória hoje? Coitado do Taka. Ah, não foi tão coitado, não. Acho que esse aí, o Melkyo, acho que habilitou ele muito bem no começo do jogo, mas o Rainbow, acho que ele foi o cara responsável aí por fazer as jogadas mais bonitas, por fazer bastante pressão acontecer no mapa, sempre sendo muito criativo, iniciando as jogadas. É um cara que, o Melkyo, ele foi muito responsável pelo Rainbow ter entrado tão forte assim no jogo, mas o Rainbow, acho que ele foi o cara realmente, chefe, a fazer as jogadas acontecerem, rotacionou, pegou bota da mobilidade, estava todo o tempo ali encaixando belas ultimates. Afinal de contas, o cara aí, como a gente falou, é o coração da equipe, é o principal jogador e acho que ele conseguiu um belo desempenho nesse jogo também. Pois é, não só ele, como toda a equipe do Santos conseguiu rodar direitinho e encaixar e o que a gente sempre falava dessa equipe, da sincronia, do brilho que eles conseguiam trazer quando eles tinham essa unidade, está voltando a aparecer ali nessas fagulhas que podem colocar um fogo alto em cima da equipe do Santos, para eles tentarem sim garantir esse Top 4. Primeiro jogo do terceiro turno do CBLOL 2020 finalizado, vitória do Santos. Mas, meus amigos, foi só o primeiro do dia. Na sequência, tem muito mais CBLOL para vocês. Hoje é dia de PEN contra Flamengo, mas é só no jogo 3. E no próximo, INTZ e FURIA. Então fica com a gente, o CBLOL volta daqui a pouquinho.